Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês sobre As Alegres Comadres de Windsor, uma comédia do Shakespeare. Bom, As Alegres Comadres de Windsor é uma comédia de 1597 e é a única que se passa na Inglaterra, uma comédia que fala sobre a classe média da Inglaterra. E é uma comédia que tem o Falstaff. Conta-se que a rainha tinha gostado muito desse personagem e tinha pedido para o Shakespeare fazer uma peça onde o Falstaff se apaixonasse por alguém. Porque o Falstaff é aquele personagem da tetralogia de Bolinbroke, ele é um gordo, bonachão, bêbado, mas ele também é um personagem muito lúcido, muito perspicaz. O humor dele era uma espécie de reação à hipocrisia. E então ela pede... E assim, conta-se também que um outro nobre que tinha ganho uma espécie de título da jarreteira, conde da jarreteira, uma coisa assim, também pediu que o Shakespeare fizesse uma peça que tivesse a ver com isso. E aí o Shakespeare pega esses dois pedidos e põe na mesma peça. E aí então a jarreteira fica sendo o nome da hospedaria onde o Falstaff fica, uma espécie de pensão que é bar e também é hospedaria. Bom, a peça vai contar duas histórias paralelas. As comédias do Shakespeare sempre misturam um monte de histórias. A primeira história principal é a de que o Falstaff resolve cortejar duas mulheres casadas, a senhora Ford e a senhora Paige. Então ele manda uma carta idêntica para as duas. Ele acha que elas têm algum interesse nele, muito vaidoso, mas também ingênuo. E ele só troca o nome, então. Manda uma carta idêntica para as duas. Mas elas são amigas, como diz o título. Elas são muito bem-humoradas, elas são alegres, mas elas são amigas e elas são casadas. E o Falstaff também está meio que de olho no dinheiro delas, porque ele acredita que são elas que administram as economias dos maridos. Elas ficam se sentindo aviltadas com essa carta, primeiro porque elas acham ele um velho detestável, e por elas serem casadas. Então elas acham um absurdo, então elas planejam uma vingança. Elas vão enganar o Falstaff, elas vão fingir que estão interessadas para dar uma sacaneada nele. O Falstaff tem dois amigos a quem ele pede para entregar as cartas para elas, que é o Pistola e o Nim. Mas eles acham o pedido, assim, também repugnante. Eles não acham legal o que ele está fazendo. Apesar de serem amigos de Farra e tudo mais, eles não acham legal. Então eles decidem contar para os maridos. Então o Pistola e o Nim vão contar para o Sr. Ford e para o Sr. Page que o Falstaff está cortejando as suas esposas. O Ford é ciumento e fica, assim, enlouquecido de raiva e resolve pegar a mulher no flagra. Então a peça vira uma espécie de guerra dos sexos. Porque o Ford, ao mesmo tempo que ele quer punir o Falstaff, ele quer pegar a mulher no erro. E as mulheres querem se vingar do Falstaff. Então elas chamam o Falstaff e marcam um encontro com ele. E o Ford começa a se passar por outro homem. Dizendo para o Falstaff que ele é muito apaixonado pela Sra. Ford, mas ela não dá mole para ele. Então, como ele é rico, ele quer que uma outra pessoa inteligente, vistosa e respeitável como o Falstaff a conquiste para que ele tenha argumentos contra ela. E diga, ah, você não quis ficar comigo, mas ficou com fulano de tal. Enfim, para testar a fidelidade da Sra. Ford. O Falstaff, que vai descido com aqueles elogios e mais uma bolsa de dinheiro, e aceita. Até porque ele já tinha meio que caído na armadilha da Sra. Ford. Ele já tinha marcado um encontro com ela. Então ele topa. E aí o Falstaff sempre se ferra. Da primeira vez que ele vai encontrar a Sra. Ford, o Ford chega de surpresa. E a Sra. Ford, já combinada com seus criados, manda tirar o Falstaff de dentro de casa num cesto de roupa suja e ela ordena o Falstaff. Não sabe que eles joguem o cesto na água, no rio. Então essa é a primeira punição do Falstaff. Ele tem que ficar espremindo num cesto de roupa suja durante um tempão e depois ser jogado na água. E aí depois elas vão fazer uma segunda vingança com ele e que o Ford chega também bem na hora para pegar no flagra. Mas elas conseguem tirar o Falstaff de casa fantasiado de uma velha. Só que era uma velha de quem o Ford não gostava. Então ele começa a gritar com a velha, a dar uns cascudos na velha. Então o Falstaff apanha. Então rola esse sadismo contra o pobre do Falstaff. E é uma vingança dupla das mulheres porque elas se vingam tanto do Falstaff quanto do marido ciumento porque ele chega crente que vai desmoralizar a mulher e não acha amante nenhum. Paralela a essa história tem a história da filha do casal Ford, que é a Anna e tem vários pretendentes para ela. A mãe tem um pretendente, que é o médico francês. O pai tem um outro pretendente, que é o filho de um amigo. Mas ela gosta de um rapaz, que é até um rapaz de boa família, que é o Fenton. E o Fenton também gosta dela. Ela quer casar com o Fenton. E aí depois de toda essa zoação com a pobre da cara do Falstaff, eles decidem num dia de uma festa folclórica que a senhora Ford vai marcar um encontro com o Falstaff na floresta. E lá eles vão dar o susto derradeiro no Falstaff. Vai todo mundo se fantasiar de fadas, duendes, bruxas, sátiros. E vão dar uma torturada nele, né? Espetar ele, vão até queimar ele de tocha. É muito sático essa peça, coitado do Falstaff. E assim, a peça é muito engraçada por conta disso. Porque o Falstaff é muito tolo e ingênuo. Ele é completamente diferente do Falstaff da tetralogia de Bolinbroke, que era perspicaz, muito lúcido. Esse é um Falstaff mais bonachão, que se deixa levar pela vaidade e pela sensualidade. Ele tem bem menos da inteligência do que o do Falstaff original. E aí, então, né? É nessa última peça que eles vão pregar no Falstaff. E todo mundo já tá sabendo. As mulheres já contaram pros seus maridos que elas estavam aprontando com o Falstaff. Então, já tá todo mundo meio que rindo em conjunto do pobre do Falstaff. Mas é nessa encenação aí do dia do folclore, da data folclórica lá, que a Ana vai dar um jeito também de fugir do destino que estão tentando armar pra ela, que é esse casamento arranjado. Então, eles se aproveitam que estão fantasiados. Ela e o Phantom fogem. Então, para casar. Então, a peça tem esse caráter meio de mulheres contra homens. Então, as alegres comadres que são a senhora Paige e a senhora Ford que se vingam do Falstaff. E que, de certa forma, a senhora Ford também se vinga do marido que desconfia dela. E a Ana acaba, então, o amor vencendo. Essas coisas normalmente acontecem em comédias. Ela consegue, então, se casar com o seu amado. Ela consegue fugir lá dos pretendentes arranjados. Essa é uma peça. Ela é uma comédia muito leve. E muito... Ela é até um pouco superficial. Perto das outras coisas que eu li do Shakespeare. Mesmo em comparação com as peças da primeira fase, como Gustais ou a Megera Domada. Eu achei essa mais na superfície mesmo. Ela é leve, ela é bem bonachona. É uma peça muito fácil de ler. Não tem... Eu acho que ele é para o fundamento. Eu não achei. Mas achei interessante essa dinâmica de mulheres, né? Porque eu sempre ressalto aqui que o Shakespeare dá sempre um jeito de mostrar os homens como insensatos e mostrar um pouco a questão das mulheres. E é só uma peça, né? Que acaba fazendo isso. De fato, o Falstaff é diferente. Inclusive, o Harold Bloom chama ele de pseudo-Falstaff pelo fato de ser um Falstaff mais boboca, né? Mais ingênuo. Mas até por todas essas cenas de tortura do Falstaff e dele ser enganado, a peça fica muito engraçada. Essa também é uma peça que tem muita piada de gordo, né? O Falstaff é gordo. Tem muitas falas muito engraçadas, mas assim, não tinha politicamente correto nessa época, então dá-lhe piada de gordo, né? Eu vou ler um fragmentozinho assim, um pouco mais engraçado, que é uma fala do Falstaff. Ora... Uma coisa que eu achei curiosa é que, assim, o título dessa peça inglês é The Merry Wives of Windsor. Mas eu já vi traduções aqui no Brasil como As Alegres Comadres de Windsor, que é o caso da minha tradução, que é a tradução do Carlos Alberto Nunes, e As Alegres Matronas de Windsor. Eu fiquei achando matronas um tanto quanto pejorativo, mas eu fui dar uma olhada no dicionário e, na verdade, a etimologia, a origem de matrona não tem a ver com o sentido pejorativo que a gente usa hoje, às vezes. Ele tinha a ver com uma expressão romana e era uma mulher, normalmente, uma senhora da alta sociedade, que era muito respeitável. Também tem outros significados, como uma supervisora ou alguma coisa do gênero em uma maternidade ou numa escola. Então, com o tempo, foi ganhando uma acepção mais... pejorativa, mas não é no original. Mas eu confesso que eu prefiro comadres, porque elas são amigas e porque elas são próximas lá, combinam lá a vingança delas juntas. Eu não sei, eu acho mais leve do que matronas, tá? Mas isso é só uma opinião minha. Tem outra coisa interessante, que é uma opinião do Harold Bloom. Eu não jamais chegaria a essa conclusão sozinha, mas é uma coisa interessante, porque o Harold Bloom ficou um pouco revoltado com esse falsof, que ele chama de pseudo-falsof. Então, ele vai tentar conjecturar do porquê de Shakespeare ter feito essa peça, que é uma peça muito mais leve, muito mais, como eu falei pra vocês, superficial até um pouco, com esse personagem desse modo, falsof desse modo. Então, pro Bloom, o motivo era o seguinte, o Christopher Morrow e o Thomas Kidd, que eram dramaturgos muito famosos desse período, eles foram perseguidos pelo serviço secreto, lá do reino de Washington, eu acho que é o nome. E eles eram suspeitos tanto de conspiração quanto de heresia. E apesar do motivo oficial da morte do Morrow ter sido uma briga num bar, acredita-se que ele possa ter sido eliminado pelo serviço secreto, e o Thomas Kidd ficou preso pelo serviço secreto, foi muito torturado, e ele acabou ficando tão debilitado que acabou morrendo. Então, parece, pro Bloom, o Shakespeare se sentia muito inseguro, era uma espécie de ressentimento dele diante dessas perseguições e dessas execuções. Então, ele resolve transformar Faustaf num bode expiatório, assim, é meio que... É uma teoria complexa, né? Eu nem sempre acompanho o raciocínio do Bloom, não, mas, assim, eu achei interessante de comentar a história, pelo menos eu achei interessante, tá? Mas é isso, eu dei três estrelas, porque eu não sei, acho que eu já me habituei à profundidade do Shakespeare, e eu achei, de fato, essa peça um pouquinho mais leve, assim, mas ela é divertida, ela é divertida, assim, boa na chama, ela tem menos... Eu acho que ela suscita menos reflexões, mesmo em relação a essa questão do papel da mulher, eu acho que tem outras peças que desenvolvem esse um pouco melhor, mas é uma peça, ainda assim, com falas muito engraçadas e bem divertidas. Tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!